E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês a data de lançamento do CD da banda Quarto de Empregada e também vou mostrar uma prévia do CD, do que está vindo por aí, porque está vindo um CD muito top, cara. Então aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, nós sabemos que agora é a hora e que os cantores de Arrocha, de Arrochadeira e de todos os gêneros começam a lançar CD, pra tentar ter uma música no verão ou quem sabe lá uma música do carnaval. E a banda Quarto de Empregada não foi diferente, ela está prestes a lançar um CD e Ricardo Moro, produtor da banda, deixou uma prévia em suas redes sociais e eu vou mostrar essa prévia aqui pra vocês. É bom a gente ressaltar que a banda Quarto de Empregada vem aí há bastante tempo sem lançar um CD e esse CD que eles vão lançar agora promete vir com tudo. Ele deixou essa prévia, deu uma analisada bastante e assim, cara, parece que está vindo um CD muito top. Comente aqui embaixo o que vocês acham dessa prévia que eu vou deixar da banda Quarto de Empregada. Então, visto isso, vamos lá ver essa prévia, mas antes de eu ir mostrar a prévia, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixar o seu like e ativar as notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E me seguisse lá no meu Instagram, se você me seguisse lá, você já ia saber dessa prévia da banda Quarto de Empregada. Meu Instagram é Emerson Easley, esse que está aparecendo aqui na telinha. Lá você fica pondendo todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá ver essa prévia da banda Quarto de Empregada. História pra vocês, o que ela fez comigo, com meu irmão e comigo. É a mesma coisa de ser comigo, com meu irmão e com meu amigo. É assim. É assim. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo. E o meu amigo, ela traiu com meu irmão. Mas olha que decepção Mas olha que decepção Mas olha que decepção Essa menina Ela só pensava em descer Ela só pensava em rebolar Quebra, quebra Vem, vem, vem Vem da cidade, vê se mulher ou eu feche Usa o rapaz, todos voltados pra ela Hoje é tudo frio, ela quer se divertir Parou em cima, lá na sua legona Esse é quarto de empregada, fechou Cheguei na balada A fila tá formada Elas tão querendo tomar Nossa rapaziada Parece que está vindo aí um CD muito top Que por essas músicas aí Que nós vimos aí um pouco dessas prévias Parece que vai bater certo aí nesse verão E comente aqui embaixo O que você está esperando Da banda quarto de empregada Vocês acham que vão fazer sucesso? Você acha que a banda acabou mesmo? Não vai fazer mais sucesso? Ou vocês acham aí que esse CD vai vir Top dos tops dos tops? Comenta aqui embaixo Que eu vou estar acompanhando Os comentários de vocês E vou trocar uma ideia Com vocês aqui no comentário, beleza? E não se esqueça De se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Porque no dia que sair O CD da banda quarto de empregada Quem sabe eu não faça um vídeo reagindo Perde tempo, né velho? Então se inscreva no canal E ative o sininho aí Que é pra você ser lembrado Toda vez que eu postar vídeo novo Aqui no canal Esse canal é um canal Que fala sobre a rocha e a rochadeira Se você quer estar apodendo Desses dois gêneros É só se inscrever e ativar As notificações Que você vai saber de tudo, beleza? Um obrigado por você Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui Eu espero você no próximo Até o próximo